Um, dois, três! Um, dois, três! Tempo louco a Deus Pra contar a história Desde o meu regrante De lutas e glórias E a simbologia segreda Entre as cores Conquistas e dores De vastas memórias Origem romana Nasceu do soldado Carregando em si E terás partidados Pra sofrer a cabeça No meio dos estampar Que a grave e a pampa Foi dos liberdários Dá pra uma bandeira Dada ao pescoço de um valente E a vida e a virtude De quem luta, que eu sou a gente Mas ensinue os valores Da raça caudilha Na vida e na morte Este lenço Pra roubir Simbolo Simbolo Da valentia Na luta por Libertade Caucho a identidade Que o tempo Referencia Considera Considera Espirito a gente Os tensos entrelaçados Fazem ecoar o brado Salve glorioso continente студente Oh Eu me digo os tempos Com suas tantas cores Estigo das lutas Pra taxen de atores Hoje nos reúne, não mais pela guerra Por amor à terra e nossos valores Esses lenços que ontrora comportaram ideais Hoje juntos entrelaçam, fizemos todos em paz Foi sobre a Sagrada Cruz Santíssima Trindade Em nome de Deus de Rio Grande E pra o bem da humanidade Símbolo da valentia Na luta por liberdade Gaúcha a identidade que o tempo reverencia Nos ideais de tua gente Os lenços entrelaçados Passem em coar um grado Salve e glorioso continente Salve e glorioso continente O amor O amor Muito boa tarde, Campo Bom O grupo de danças Juvelil do CTG em Bororé, aqui da linda Campo Bom, apresentou como coreografia de entrada a música Salve Glorioso Continente, da autoria de Sônia Mara e João Lucas Sirme. Apresentam as danças tradicionais Anu, Xote de 4 passe e o Tatu com Volta no Meio. A responsabilidade técnica e coreográfica está a cargo de Luiz Silva e Mariana Beder. Música Campo Bom que eu amo e sempre vou amar Um banalete guarde com o final sem fim Meu coração contigo sempre vai estar Terra abençoada que sonhei Pra mim 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 O ano é passo preto, ai, o ano é passo preto, passarinho de verão. Ai, passarinho de verão, ai, o ano é passo preto, Ai, quando canta meia noite, dá uma dor no coração, ai, dá uma dor no coração. Ai, abanjo, ai, o ano é passo preto, ai, dá uma dor no coração, ai, dá uma dor no coração. Opa! 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 Quanto custa um bem querer Ai, quanto custa um bem querer Ai, ser tu A não soubesse Ai, por certo não cantarias Nas horas do amanhecer Ai, nas horas do amanhecer Ai Outra vez que ainda não viu um bararé Amor 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 Opa! Opa! Alegria, o bonoré! Quatro passissipa, cosi, cosi Quatro passissipa, cola, cola Due di qua, due di la La biondina me puoi bracciar Due di qua, due di la La biondina me puoi bracciar Quattro passissipa, cosi, cosi Quattro passissipa, cola, cola Due di qua, due di la La biondina me puoi bracciar Quattro passissipa, cosi, cosi 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 Quattro passissipa, cola, cola, cola Due di qua, due di la Aquí de tomba se lavará E que chegue com alegria o Fandango Dororé Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, o tatu é meu baldinha No meio o tatu é teu Anda, roda, o tatu é meu baldinha No meio o tatu é teu O tatu é bicho manso Nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha Da perninha do seu bem Anda, roda, tatu da roça Moça bonita da perna grossa Anda, roda, tatu da roça Moça bonita da perna grossa Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, o tatu é meu baldinha No meio o tatu é meu baldinha Anda, roda, o tatu é meu baldinha No meio o tatu é teu O tatu subiu a serra A culpa é meu laçador Bota, laço, tira, laço Conta fé, a luz e amor Anda, roda, o tatu Não cansa o safariado Que é bom na dança Anda, roda, o tatu Não cansa o safariado Que é bom na dança Não cansa o safariado Não cansa o safariado Não cansa o safariado Não cansa o safariado Que é bom na dança Que é bom na dança E aí Não cansa o safariado Não cansa o safariado E assim se despede a juvenil do Boronet Não cansa o safariado 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 Não cansa o safariado